O Saúde em Dia recebe hoje uma pessoa muito especial para mim e para você certamente pelo tema que nós vamos tratar aqui hoje é a doutora Moen Marco Verde, que é pediatra, foi uma das criadoras, liderou a criação de um serviço de, imagina isso, 10 anos atrás, a visão de criar um serviço no hospital público para os cuidados com crianças com a síndrome de Down, numa época que não se tinha a visão de hoje. Mas ao invés de ficar falando aqui, coisa que eu não entendo, nós vamos falar com ela própria. Que bom lhe ver. É um prazer meu, Mônica, porque relembrando aqui, você fez a nossa cobertura de inauguração do serviço, que é o cristal, sendo referência à interdisciplinação de umidade. E você mesma percebeu a emoção de todos. Impressionante. Todos. Dos pais. E essa emoção continua até hoje. Nós começamos com um serviço realmente, um serviço pequeno, poucos profissionais. E hoje a gente consegue cerca de 30 profissionais, abrangendo as áreas de terapias, médicos, assistente social. E a gente conta com uma rede de apoio de serviços diversificados na rede. É incrível, porque eu, muito recentemente, eu vi isso acontecer, a preocupação, o cuidado, o atendimento aos pais também dessas crianças. Porque não é exagero falar que é um susto quando os pais têm um filho down. Talvez por criar uma realidade que não fosse aquela, pensar que o mundo se acabou. Há um susto inicial, não é? Sim, há um susto inicial e ele depende muito, essas primeiras emoções, os primeiros vínculos que deveriam ser fortalecidos no momento da notícia. Nem sempre essa notícia é dada de uma maneira segura, de uma maneira em que aquela família possa aprender sobre o tema, que não é fácil. E que, na maioria das vezes, essas meninas não contam com a rede de apoio, né? É verdade, é verdade. Quando a mãe, na gestação, os pais, na gestação sabem, já podem saber que o filho é down ou só depois de nascerem? Sim, a condição, é uma condição genética, né? A trissomia, síndrome de down, é uma condição genética que pode ser diagnosticada em qualquer fase da vida. Desde a fase intrauterina até o período pós-natal. Na fase intrauterina, ela é feita, o diagnóstico pode ser feito através da pulsão do vírus coreal, que é da placenta, do líquido amniótico, posteriormente, ou através do sangue materno, é o NIPT, né? É uma forma de dar o diagnóstico através do sangue materno. As duas alternativas da pulsão do vírus coreal e do líquido amniótico são procedimentos invasivos. Então, podem colocar em risco o feto. E através do sangue materno, sem nenhuma contraindicação, ou então no período pós-natal, em qualquer fase da vida. Fisicamente, a criança já nasce com os traços? Sim, são as características que a gente chama características fenotípicas. Elas, na grande maioria das vezes, elas estão, são bem expostas, né? Sim. É tanto que é uma condição que quando você já tem um pouquinho de experiência a mais, raramente deixa dúvidas quanto ao diagnóstico. Mas a confirmação diagnóstica é através do diagnóstico, né? É importante salientar que as características físicas não têm absolutamente nada a ver com o comprometimento intelectual. Isso é importante. Isso é importante. Muitas pessoas atribuem o comprometimento intelectual às características físicas, o que não é verdade. Outra coisa importante também, que a gente não pode considerar, nem classificar com graus de comprometimento. Se você considera a população geral, você vai encontrar pessoas mais inteligentes, pessoas ali na média, pessoas menos inteligentes. No entanto, essas pessoas não têm nenhuma alteração genética. O mesmo a gente aplica a condição da trissomia. Você vai encontrar pessoas com trissomia, pessoas down, com um bom desenvolvimento, outras com um desenvolvimento ali na média, outras muito mais comprometidas. Mais habilidades. Exatamente. E tudo tem muito a ver com o quê? Com as condições próprias da pessoa, não é? Se a pessoa tem condições, outras condições clínicas associadas, que comprometam o desenvolvimento, logicamente, que vai ser uma pessoa muito mais comprometida. Sim. Mas às vezes a pessoa vem só com promoção normais. Sim. E sem nenhuma outra condição clínica associada, o que favorece muito o melhor desenvolvimento. A gente tem visto, a mídia tem ajudado muito nisso, filmes, novelas que mostram com crianças, jovens, adultos trabalhando. Tem hospitais aqui que eu conheço muitos adultos já trabalhando. Eu queria que você dissesse um pouco dessas características e, na sequência, qual é o que deve fazer o casal que tem esse filho? Eu conheço bem de perto um casal que teve e a primeira reação foi uma negação, até posso dizer uma rejeição. Se é comum isso acontecer e qual é a sequência? Porque hoje é um amor imenso, uma comunicação absolutamente perfeita, uma socialização do garoto perfeita. Como é que é esse momento inicial e o que fazer? Que bom que esse exemplo que você tem aí foi um exemplo de superação. Inclusive lá no Crisdall. Eu indiquei e eles foram para lá. Gente, tem muita... Eu costumo dizer assim, o momento da notícia deveria ser o ponto de partida. Independentemente da fase em que esse casal recebe a suspeita. Então, a partir daí, deve-se formar uma rede de apoio para aquela família, para aquele casal. Na maioria das vezes, se for um casal de primeira vez, que a gente diz assim, primeira reação, então tem um impacto muito grande. Aquele casal que estava programando aquela gestação... E se culpa, o que eu fiz, quem tem algo de errado, eu ou você? E assim, por muitos anos a mulher carregou essa responsabilidade. Sim. Não é uma responsabilidade que era considerada, mas uma culpa. Isso. Quantas mulheres, a gente não viu aí, que foram abandonadas por terem dado à luz a uma pessoa, a um bebê com ser individual. Isso, felizmente, é passado para aquelas pessoas que não entendem, tem que procurar uma informação, uma orientação da forma mais correta, mais segura, para que esse impacto seja minimizado. É importante também que os casais imaginem que eles não serão menos pais por terem essa sensação inicial de tristeza, de, como é que eu digo, de preconceito, de rejeição. Isso... Normal. Claro. Né? Ninguém chegar para a gente, um casal dizendo assim, olha, nós queremos engravidar, mas queremos que a pessoa, o bebê venha com uma cardiopatia, com uma síndrome de Down, com alguma alteração aí diferente, com alguma condição clínica diferente, esse casal não está muito bem nada. É, ninguém quer isso. O natural é você engravidar e você fazer daquela gestação sonho daquele casal, na maioria das vezes. Imagine aquele sonho que de uma certa forma foi desfeito, foi demolido. Então, isso gera naturalmente um impacto muito grande. Mas, à medida que as coisas vão ser desclarecidas, à medida que o apoio que esse casal receba seja um apoio seguro, a coisa muda de figura. Com certeza muda. E a comunicação com essa criança, né? E se ela existir, o desenvolvimento é muito maior. Sim. Como com qualquer criança. Com qualquer pessoa. Vamos comparar duas crianças. Uma criança com um, sem nenhuma alteração, sem nenhuma condição associada, e uma criança com síndrome de Down, com a trissomia. Se você só priorizar aquela criança que, mesmo que tenha a trissomia, só ela foi estimulada, aquela outra criança que foi negligenciada, que ela foi tolida de quê? Do afeto, do carinho, da proteção, da segurança, da saúde, da alimentação, ela vai ficar pra trás sem tudo. Perfeito. A inteligência não muda. Sim. Os potenciais existem, né? E você tem que trabalhar em função daquele potencial que aquela pessoa, aquele bebê tenha. Porque o bebê, ele conta com janelas de oportunidade no seu mesmo desenvolvimento. Então, se você demora muito a estimular aquele bebê, ele vai atrás. Você perde um tempo. O trabalho vai ser maior. O ideal é que a gente contemple, que a gente estimule aquela criança dentro de suas janelas de oportunidades, de acordo com a sua fase do neurodesenvolvimento. Perfeito. E a gente não queria antecipar a fase do desenvolvimento. Mas que ele vem, vem. Vem. Eu conversando com duas amigas que ia conversar com você, uma delas perguntou e disse, Mônica, na verdade, eu queria saber só se é fato ou fake. É fato ou não é que a criança ou a pessoa com síndrome de Down tem menos tempo de vida do que uma pessoa que não tem? Felizmente, isso é passado. Mas já houve isso? Já, já. Porque aquelas pessoas, elas eram... Como é que eu digo? Tratada como... Elas eram isoladas, as próprias famílias, elas sentiam um desconforto muito grande em apresentar aquela criança, aquela pessoa, para uma sociedade que é extremamente preconceituosa. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Né? Sim. Então, assim, assistência a essas pessoas, imagina uma pessoa que nascia com a síndrome de Down e nascia com um problema ou outro associado grave, uma cardiopatia, uma obstinção intestinal. Ah, sim. Então, são situações que requerem tratamento. Tratamento. Sim. Né? E essas pessoas que não tinham acesso a esse tratamento, logicamente, a qualidade de vida era pior, o tempo de vida era menor. E por aí vai. O que você diria para a gente encerrar para as mães que, surpreendentemente, recebam um filho Down? Olha, Mônica, eu acho que o principal é que essas pessoas tenham acesso às informações, mais informações seguras, informações que valorizem aquela pessoa, nós somos regidos pelas diferenças, não é? Então, aquela pessoa com a síndrome de Down é uma pessoa que tem uma condição genética diferente da minha, da sua, ou de qualquer outra pessoa comum. se esses pais, eles entenderem que todos nós temos as oportunidades, se eles conseguirem entender isso e eles derem essas oportunidades a essas pessoas, vai fluindo, naturalmente vai fluindo e que esses pais, eles conheçam, eles respeitem, eles aceitem seus filhos com suas diferenças, principalmente naquelas condições onde você tem um apago, o casal entre si se sustenta, então isso já é um bom começo. E depois é esperar que, naturalmente, e com as oportunidades que esse bebê terá, ele vai ter condição de atingir aqueles marcos do desenvolvimento que uma criança ou outra não consegue. Você considera que as escolas dão o atendimento, o acolhimento, a educação necessária ou igual as crianças dão? Infelizmente, não. E o Brasil está muito aquém dessa inclusão verdadeira. Felizmente, agora foi ver um decreto logo aí no começo do ano, nos primeiros dias de atuação do novo governo, foi o acesso à inclusão, porque o que estava sendo, querendo que fosse preconizado, era uma educação especial. A sala de ensino especial. É, é uma discriminação. É uma discriminação. Então, felizmente, a gente conta já o Unicef com bons representantes. Boa, Marlova Djokovic, meu beijo. É o Unicef com pessoas extremamente capazes. Que bacana. Na educação infantil, tem se juntado com a saúde, para que a educação e saúde andem juntos. Que notícia boa. Ainda muito essa questão do ensino especial. E é um isolamento, né? É um isolamento. Bom, com essa notícia aqui eu encerro, eu agradeço. E acho que muito desse trabalho, cada um faz uma parte, é uma formiguinha daqui e dali, mas você pegou a pedreira quando ela ainda era maior do que é. Então, muito do que está acontecendo hoje tem em sua mãozinha e de outras. E eu só agradeço, só agradeço a você e parabenizo essa notícia. Obrigada. Eu que agradeço e conto, assim, com o conhecimento, não é? E a inclusão de todos os profissionais, famílias, a sociedade como um todo. Perfeito. É isso aí, gente. Discriminação. Bye, bye. Tchau, galera.